Em 1981 quando tivemos as primeiras imagens coloridas de Vênus, descobrimos um verdadeiro paraíso rochoso e mortal. Mas mal sabemos que conseguir essas fotos históricas foi uma das competições mais importantes para a humanidade. Estamos falando do programa Venera, 15 missões e um objetivo, conhecer Vênus. Você está no Curiosidades Infinitas e esse vídeo vai te apresentar uma verdadeira batalha espacial. Vênus é o segundo planeta do sistema solar, localizado entre Mercúrio e a Terra. É conhecido como o planeta irmão da Terra devido às suas semelhanças em tamanho e composição. No entanto, Vênus é um mundo extremamente hostil, com uma atmosfera densa e um ambiente extremamente quente. A composição química da sua atmosfera repleta de gás carbônico, cria um efeito chamado de o efeito estufa descontrolado, onde as consequências são drásticas afetando principalmente a temperatura do planeta. Mas pode existir vida em Vênus? A resposta é direta, de é bem improvável que exista vida como a que conhecemos na Terra. Hoje já sabemos muito acerca de Vênus e tudo sobre o planeta, mas algumas décadas tudo era um mistério, inclusive se nosso planeta continuaria existindo. Estamos em 1947. Foi dada a largada da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética em busca da dominação espacial. Ambos os países investiram muito na exploração espacial e essa corrida teve fim em 1969 com a chegada do Homem à Lua. Mas nessa acelerada e desesperada corrida, a humanidade alcançou marcos impressionantes, um deles através do programa Venera. Em 1961, acontecia a missão Venera 1, que seria um passo importante mas que provaria a dificuldade monstruosa que é ir até o espaço. Tanto que depois dessa missão, houveram outras 14 e uma quantidade anormal de dinheiro foi gasto para se ter algum resultado. Mas por que foi uma missão tão difícil assim? Bem, na missão Venera 1, uma das únicas coisas bem sucedidas foi o seu lançamento, pois a partir daí os técnicos começaram a ter problemas. O principal foi a perda de comunicação da sonda com a Terra. Após o lançamento bem sucedido, a sonda não conseguiu corrigir sua trajetória de voo de forma adequada devido a um defeito no sistema de controle de orientação. A sonda ainda teve problemas com energia. Por funcionar através de painéis solares, estava claro que se um deles não abrisse, a coisa estaria feia. E foi isso que aconteceu, um de seus painéis solares não funcionou corretamente e a sonda perdeu várias ferramentas científicas. Embora a Venera 1 tenha sido considerada uma missão falha, ela foi um marco importante para garantir o sucesso das próximas missões ao planeta rochoso Vênus. Alguns anos depois, em 1965 era a vez da missão Venera 3, que foi responsável pela chegada à superfície de Vênus. Entretanto, mesmo com seu pouso bem sucedido, a sonda foi incapaz de enviar dados significativos de volta à Terra, devido à extrema pressão e temperatura do planeta, o que colocou à prova os sistemas de isolação térmica da sonda, chegando ao fim da missão. Bem, agora que os pesquisadores já sabiam como aterrissar, era só criar uma sonda resistente o suficiente e conquistar Vênus, certo? Errado, foram necessárias mais seis missões, até chegarmos na Venera 9, a primeira missão que captou imagens da superfície de Vênus. Até então as outras sondas tinham apenas captado informações de composição e atmosfera do planeta. E mesmo em preto e branco, as imagens deixaram os pesquisadores fascinados, pois Vênus era simplesmente um planeta desolado repleto de montanhas e comparado à Terra, sem nenhuma diversidade. Como pode um irmão tão próximo ser tão diferente? O que fizemos para dar certo? Demoraram 16 anos até chegarmos na tão importante Venera 13, que responderia apenas algumas dessas perguntas. Ela foi a missão que causaria um impacto positivo e irreversível na exploração espacial. O ganho científico foi imenso, pois a partir dessa missão, o mundo pôde entender mais sobre o processo de mapeamento de planetas, o porquê do efeito estufa descontrolado de Vênus que aquece o planeta a mais de 400 graus e diversos outros pontos que mostram como nosso universo é infinito e assustador. Eu espero que você tenha ficado entretido e fascinado com essa história. Houveram mais duas missões Venera, que não trouxeram muitas novidades a não ser aprimorar o que já tínhamos descoberto. Se inscreva no canal para receber mais vídeos que nem esse, curiosidades sobre nosso infinito universo. Se gostou, deixe também o seu like, vai ajudar demais nesse começo de caminhada do canal. Até mais!